Sobre o livro Caminhos da Luz, onde ficam os maias e aztecas? Que Deus esteja com todos. Deve ser o livro A Caminho da Luz. A obra A Caminho da Luz, ela tem um foco muito grande nos povos mais antigos. Os povos que eram os iniciantes, os iniciadores das civilizações. Mas a lógica nos está a dizer que os povos chamados pré-colombianos, incas, aztecas e maias, possuíam determinadas características civilizatórias que estavam muito à frente dos outros povos sul-americanos e até meso-americanos daquele período. Então você vai ver ali uma distância muito grande entre a civilização azteca e outros povos que viveram na mesma região dos aztecas. A organização social, as técnicas para a construção de estradas, a forma da hierarquização de poder, os inventos, o manuseio do ouro, como eles faziam. Eles tinham uma sociedade profundamente complexa. Os aztecas também, embora fossem mais sanguinários, muito voltados para a guerra, invadiram vários povos ali da vizinhança. Os toltecas, que foram sempre dominados pelos aztecas. E os maias, que também foram um povo diferenciado pelo seu conhecimento astronômico, pela capacidade de previsão dos fenômenos astronômicos. Então eles tinham, evidentemente, uma presença muito significativa de alimentos que não eram da Terra. Isso é muito evidente. Então, até a própria semelhança da forma de construção, a ideia de tronco de pirâmide, enquanto no Egito a gente tinha pirâmide, nos aponta que muitas daquelas entidades que estavam encarnando naquele lugar, elas migram para outro lugar da Terra. E a resposta para a sua pergunta, ela vai estar no capítulo 18, no item 27, no terceiro parágrafo, no terceiro parágrafo do item 27, do capítulo 18 da Gênesis. Lá diz assim, Os espíritos que não acompanharem o progresso de um mundo podem sofrer dois destinos. Primeiro, migrarem de mundos para lugares mais atrasados ou serem migrados dentro do mesmo mundo para civilizações mais atrasadas. Então, de repente, alguns daqueles que chegaram aqui, exilados de capela, podem não ter conseguido alcançar a condição espiritual de retorno. Então, eles migraram dentro do próprio planeta. Na medida em que o Egito e outras civilizações entram em declínio, você toma parte desses espíritos e se desloca para a encarnação deles em outras civilizações. Você pergunta sobre os Astecas, os Maias e os Incas, mas existem outros povos, como os Fenícios, que construíram Cartago. Procure na internet quem era Cartago e veja que excelente cidade Aníbal construiu. Procure a história dos Sumérios, onde surgiu a escrita, onde as primeiras expressões de escrita surgiram. Embora a gente não tenha uma citação expressa disso, é evidente que cretenses, médicos, persas, Sumérios, Egípcios, né? Claro, já estão citados. Incas, Maias e Astecas também tiveram a presença desses espíritos que vieram de fora. Então, não são só aqueles citados na obra, mas eles se derramaram sobre o planeta como um todo. Eu deixo como recado para você, como dever de casa, para você procurar Cartago, a cidade construída na Tunísia, feita pelos Fenícios. Dê uma olhada, galera.